Na valente terra nordestina Tenente Ladislau Reis de Sousa, o famoso santinho. O comandante era mais perverso do que Lampião e Curisco juntos. Gato, Zé Baiano e Sabino foram fichinhas diante da dureza do tenente. Talvez tenha sido nessa época que começou a ser usada a expressão O cancão vai piar. Em dias quentes, quando o arço rei, sem dó nem piedade, calcina as terras sertanejas, os animais e aves da Caatinga procuram refugiarem-se do abrasador calor popularmente conhecido como Maiar, nos mais diversos lugares possíveis. O cangaceiro conhecido pela alcunha de Baliza, que na verdade tratava-se de Wenceslau Xavier, junto com sua companheira Antônia Maria, em princípios de 1933, estão a aninharem-se na beira de um barreiro, mais ou menos ao meio-dia, do dia 19 de março do ano que corria. Ali juntinhos e abraçados estão no silêncio da mata, pois tudo o que tem vida respeita a força do poder do clima do sertão. A coisa estava pegando fogo, tão boa e gostosa, que, mesmo naquele total silêncio, não notaram a aproximação da volante que os cercavam. Tratava-se da volante comandada pelo Cabo Justiniano. Os soldados volantes os cercam e dão ordem de prisão. Após serem amarrados, o casal de cangaceiro é levado para um povoado próximo, ficando preso naquela localidade, servindo de atração para aqueles de maior curiosidade em conhecer um cangaceiro de perto, como se fossem coisas de outro mundo. Esquecia que era gente igual a todos, menos seus atos, e isso os fazia diferentes. Depois de vários dias detidos naquele pequeno povoado, vem a ordem para que o Cabo escote o prisioneiro para a cidade de Santo Antônio da Glória. O Cabo manda que entre em forma seu pequeno contingente e seguem, em cortejo, com o prisioneiro entre duas fileiras humanas rumo à localidade designada. Havia naquela região um comandante de volante, era Ladislau Reis, que tinha sua fama propagada por toda a ribeira. As atrocidades comandadas pelo tenente foram tantas que, mesmo diante de tão horrendas histórias, o sertanejo, sem nunca perder a inspiração, dão-lhe o apelido de Tenente Santinho. Quando algum lavrador escutava que o Tenente Santinho estava pela redondeza, seu coração disparava, seu corpo involuntariamente reagia como que o repugnando, e seus pelos todos arrepiavam-se, descendo uma corrente elétrica do talo do pescoço ao osso do mucumbu. O dito comandante era mais perverso do que Lampião e Curisco juntos. Gato, Zé Baiano e Sabino foram fichinhas diante da dureza do tenente. Seguindo pelas estradas tortuosas do longo caminho, o cabo, seus homens e o prisioneiro encontra-se com uma volante que estava de passagem por aquela várzea, e era justamente a volante comandada pelo Tenente Santinho. Tendo a patente superior à do cabo, o tenente ordena que seja lhe entregue à guarda do prisioneiro. O cabo, tremendo mais que vara verde, apressadamente entrega o prisioneiro ao superior. A deslau diz que levará o mesmo para a cidade designada pela ordem escrita, e que o cabo poderia retornar para a sua cidade com seus comandados. Depois de assumir a custódia do prisioneiro, o Tenente Santinho imediatamente ordena a seus homens que comecem a dar um trato no cabra baliza. A sessão de tortura inicia-se ali mesmo. O cacete come solto de tal forma que em pouco tempo, ao invés de ver-se um rosto, via-se um acúmulo de sangue e edemas, os quais desfiguraram totalmente a cara do prisioneiro. Por horas, os soldados da volante aplicam inimagináveis atos torturantes naquele corpo, que mais parecia uma peneira de tantas perfurações de pontas de punhais e facas peixeiras. E segue aquela sessão horrível aplicada ao corpo de Venceslau Xavier, o cangaceiro baliza. Em determinado momento, os soldados do Tenente Santinho, acatando suas ordens, o amarram em uma árvore. O laço de corte de fibra de agave, sisal, e colocado na altura do estornozeiro do cangaceiro, arrastam-no como se arrastasse um tronco de madeira e amarram-no de cabeça para baixo num galho de uma árvore próxima. Após estar dependurado, é colocado pedaços de madeira bem perto de sua cabeça. Uma fogueira estava arrumada, a qual logo, logo, estaria acesa pelo próprio Tenente Santinho. O prisioneiro debate-se, gira para um lado, depois para o outro, contorcendo-se, feito uma cobra na areia quente. Na tentativa, vando e esquivasse das chamas que consumiam seu corpo, Venceslau Xavier tenta amenizar as dores causadas pelo calor das labaredas que arçam no sentido próprio da palavra seu corpo. No princípio, ouvem-se gritos horripilantes saídos das cordas vocais do cangaceiro Baliza, acompanhado do odor de cabelos chamuscados, para em seguida a fumaça levar um cheiro de carne assada pelos campos sertanejos. Por fim, o suplício tem seu término. Baliza está morto. Santinho não deixa nem o fogo apagar-se totalmente, puxa da bainha seu facão e corta o pescoço daquele corpo chamuscado, queimado, assado. Deixando o corpo naquela posição, o tenente Ladislau leva seu troféu macabro para Santo Antônio da Glória e lá mostra a população, exibindo com orgulho e satisfação, o produto de seu ato de selvageria. e lá mostra a população, queimado, assado. E aí 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 Obrigado.